E aí pessoal, beleza gente? Bom, e últimas notícias sobre FNAF World acabou de sair no site IndieDB.com E o que se pode dizer é que, bom, eu vou falar disso né, das imagens que o Scott postou Agora, que postou essa semana agora e da semana passada que eu não falei Foram no total de 5 imagens, de hoje, com da semana passada, certo? Vamos começar da semana passada, certo? Que essa imagem aqui, que se chama Meet Bubba ou Encontre Bubba Como vocês podem ver né, Bubba pode ser um dos boss, né, chefões E como vocês podem perceber né, que aí parece ser tipo de um, tipo de um brinquedo né, com uma chave inglesa Porque dá pra ver bem ali ó, uma chave inglesa atrás, nas costas dele, atrás das manivelas E aí tem um negócio aqui no pescoço, como se fosse Frankenstein Como se fosse, é um Franken Freddy, só que aí o nome dele é Bubba E aí tá sem o chapéu aí, bem parece mais um rato né E a nossa equipe, por incrível que pareça, são Foxy, quase raposas Temos o Phantom Foxy, Phantom Mango e o Wither Foxy de Final Fantasy 2 E um endoesqueleto, certo? É, primeiro chapéu que o Scott coloca Bom, a próxima imagem que a gente tem né, se chama World Between Worlds Ou Mundo Entre Mundos Essa imagem se parece muito com o mapa da... Quando o Scott lançou no dia do Halloween, né O Knapp World, edição Halloween Na Game Juts Que ele falou que foi hackeado, enfim Muito, parece muito com qualquer cenário Só que parece que ele tá fazendo o tipo de uma viagem no tempo Uma viagem de um mundo pra outro Pois deve ter essas diferenças de cenários Certo? E dá pra ver quem é o Freddy Bom, agora as imagens que saiu hoje Bytes Seicione 4 bytes pra ativar Escolha Reset Para tirar seleções Esses bytes Eu não sei muito do que se trata Mas provavelmente Isso tem alguma coisa a ver com o antigo jogo que o Scott lançou há um tempo atrás Que é o The Desolate Hulk Que eu até tenho Se você não conhece esse jogo que eu tô falando Vou deixar na descrição, certo? Em que você pode escolher até 4 negocinhos pra te ajudar Interessante E a próxima imagem Isso confirma que Isso aí tem a ver com o do jogo do Scott Que é o The Desolate Hulk Que é o novo boss Chamado Bro Boy Opa Bro Boy E o nome da imagem é Problema de Carnaval Número 2 Como vocês podem ver, né? Esse Balloon Boy grandão aí Bro Boy Que nome E como vocês podem ver ali, né? Os bytes flutuando, né? Sim, isso tem muito a ver com o jogo do Scott The Desolate Hulk E dessa vez temos mais dois convidados da nossa equipe Golden Freddy E Nightmare Bonnie E quem tá fazendo o ataque é Nightmare Bonnie Com os ataques Unskrill Unskrill É Desmantelado Desconcertado Tudo desmanchado Roda de pizza número 2 E Water Hose Alguma coisa de água E a última imagem, né? Que Os animatrix são os mesmos Ah, agora que o Nightmare é bom pra fazer o ataque Tá? Desculpa Nessa ali que tá fazendo o ataque É o Shadow Freddy Certo? Então vamos para a última imagem, certo? Isso, vamos lá Que é a mesma equipe Agora o Nightmare Bonnie tá fazendo o ataque E agora nossos inimigos são Dog Fights Ou Cães Voadores Nossa Isso me lembra muito daquele filme da Disney Up Altas Aventuras Como vocês podem ver, né? Parece que são cachorros pilotando aviões, né? A equipe é Freddy Golden Freddy Shadow Freddy E Nightmare Bonnie E agora o Nightmare Bonnie tá fazendo o ataque, certo? Bom, então é isso, pessoal Novas imagens de FNAF World E antes de terminar Scott atualizou FNAF World, claro Com os chefões Como vocês podem ver aqui É Todos animatrix vão Em FNAF World E os inimigos E os inimigos Bro Boy Buba Um endosqueleto gigantesco E um porco até Ali no canto superior direito Tem um porco agora E Scott Pra não ficar longe do espírito natalino Colocou Merry Christmas Feliz Natal Bom Presentes, né? Bom, pessoal Então essa foi a última notícia de FNAF World Novas imagens Do futuro RPG Da franquia de FNAF World Chegando em 2016 Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Pra ajudar, certo? Comente aí O que vocês acham Desse FNAF World Diga aí Qual é o teu animatrix favorito Em FNAF World Qual vai ser teu favorito Compartilha esse vídeo Com seus amigos Fãs de FNAF Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Seja bem-vindo Rede social na descrição Então eu vejo vocês em breve Pessoal no próximo vídeo E é claro Um beijo natal E fui!